E salvação a mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível, algum dia conquistar o guerreiro, guerreiro E tô com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é Senhoras e senhores, minecraft inscritos e cara, na moral, deixa o like nesse vídeo que é muito importante Porque vocês curtem muitas séries aqui no meu canal, de verdade mesmo E também se inscreve se você for novo, tá? Tamo junto, cara, eu tô até um pouco sem voz, porque ontem eu gritei muito, galera Ontem eu tava gravando bastante vídeo e olha o jeito que tá minha voz hoje aqui, mano Jesus Cristo Bom, seguinte pessoal, o que que vai acontecer? Entrei no servidor e tem uma coisa muito maluca que aconteceu, tá? É, tem a ver com o inscrito hack, cara, literalmente olha o que ele fez na minha casa Ai meu Deus do céu, cara, olha isso aqui pessoal Ele colocou bedrock aqui, né? Aqui pra quem não sabe, é a porta de entrada minha, ó Aqui é minha porta de entrada Tipo, ele colocou bedrock ali O que que é isso aqui? Oxi Colocou bedrock ali E também É, colocou ali, acho que só Aí os inscritos colocaram uma porta aqui pra mim Né? É, pepou aqui pra usar chamatriz dessa porta Destruiu as minhas armaduras Beleza, ok Tá, se o inscrito hack tá tirando, né mano? Beleza Aí, colocaram acho que bedrock É aqui, né? Também tipo, tamparam a entrada e a saída, cara Literalmente o inscrito hack colocou bedrock na minha casa, véi Bom, e também, eu acho que aqui, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui Aqui, que eu não sei se colocaram alguma coisa Ô galera, na moral, deixa o like se você quiser participar da série, me segue no Instagram, tá bom? E uma coisa muito importante, hoje esse vídeo aqui tá saindo 1h30, normalmente sai as 4h, por quê? Porque hoje 4h da tarde vai ter live aqui no canal, então não perca, tá? Vai ser muito top e muito fera, beleza? Teve vídeo 11h, agora também 1h30 tá tendo esse vídeo E 4h da tarde vai ter uma live E lá também eu vou pôr o nick de vocês na série Vou jogar bastante minigame E é isso aí Bom, a DD não sei quem Beleza, ok Eu vou pensar, tá? Eu vou pensar porque eu tô adicionando muita gente Tem que ir colocando mais gente também, tô ligado Aqui tem minha basezinha lá embaixo, né, ó Que ficou top, ó Ah, pra iluminar mais, entendi Que estranho, tinha tocha embaixo, né? Bom, aqui minha basezinha secreta, né? Tipo assim, eu tenho a base Aí que eu tenho a base secreta Bom, cara, literalmente tem que tirar aquela bedrock que tá ali na minha... Caramba, como que sobe isso aqui? Aí, lá na minha parede, né, na minha porta Eu vou arrumar aquilo, tipo, agora Eu vou ter que botar criativo, calma aí Deixa eu ver aqui, ó Boa Cara, eu vou deixar a porta aqui Porque até que ficou melhor, velho Eu vou tirar tudo isso aqui, ó Eu vou deixar sem essa parada aqui Tá ligado? Eu vou até dar uma reformadinha aqui Pera, deixa eu ver o seguinte aqui, galera Aqui... Boa, pra não perder os itens Vamos que eu já dou uma... Tem aqui Dou uma reformadinha aqui, ó Pronto, fechou Mano, eu vou literalmente Arrumar o que tem que arrumar Boa E... Eu vou tirar Eu vou tirar, né, essa entrada aqui mesmo Que eu achei melhor lá embaixo Então, no ruim O escritor hack aí me deu uma ideia Ai, meu Deus Tá, baú aqui Vou quebrar esses baús, não dá nada, não Nossa, tinha muito item, né? Tá, depois arruma Aqui, aqui, aqui Fechou Ficou... Ah, ficou legal Ficou legal Não ficou ruim, não Ficou top Boa Aí agora tem que vir aqui também Com criativo Tá E quebrar Ah, é, eu já quebrei Deixa eu arrumar isso aqui, ó Prontinho Aí, ó Aí, ó Agora ficou até melhor Porque daí eu entro Por aqui, ó Tá ligado? Entro por baixo Bem mais top mesmo Bem melhor mesmo Ah, e é o seguinte Aproveitando que eu tô com criativo Eu já vou jogar isso aqui, tipo Fora Pronto Tá quebrando muito, mano Bom, fechou Arrumei a casa do jeito que tinha que arrumar aqui E boa, mano Que isso O cara é o topzera O que é o topzera? O tal do topzera Deixa eu guardar os itens pra cá Boa Fechou Belezinha Mano, é o seguinte, pessoal Tô precisando de comida Tá? Tô precisando de pão Eu vou ter que pegar um pouco de pão aqui Rapidinho Porque tô com 20 pão Que esses dias eu fiquei jogando com a galera aqui E eu fiquei andando e tal E eu fiquei comendo bastante pão Comi bastante comida aqui no jogo E eu perdi quase tudo, né? Eu tinha dois packs de pão, velho Caraca, mano Por isso que eu falo pra vocês, mano Toda hora Eu tenho que ficar vindo aqui E pegar as paradas, mano Senão eu tô ferrado Um montinho aqui Ah, não ruim Valeu aí, inscrito hack Você me deu uma ideia pra minha casa Agora eu não preciso subir pra entrar nela Agora é só entrar por baixo ali E acabou, velho Obrigado mesmo Foi querer me atrapalhar Se ferrou Bom, seguinte Vamos Deixa eu ver Aqui, ó Mais trigo Eu sei que muita gente Ó, sorpreso que eu vou pegar só trigo Não sei o que Não, galera Eu tô sem pão mesmo Tipo, eu tenho 20 só pão Então eu preciso de mais pão ainda Pra ficar de boa E galera Se tudo der certo E vai dar live hoje Às 4 horas da tarde, tá? Então se você tem vontade de aparecer na série Né? Hoje, domingo Tá? Mano, aproveita Porque vai ter também Um lugarzinho Que eu vou estar colocando vocês Na série, tá bom? Vai ser incrível Mesmo, galera Tipo assim Incrível Mesmo Bom, eu te vim aqui Fechou Boa Beleza, ó Tá top Tá top O bom que eu também já vou replantando E a galera que tiver Precisa de comida Vai se dar bem Te vim aqui, ó Boa Ok Topzera Te vim aqui Aqui Ó Aqui, top Beleza Uhul Let's move, parça Let's move, sons Te vim aqui Boa Bota aqui Aqui, aqui Aqui Aqui, aqui Fechou Aí, ó Nossa Mano, tem mais potação Mas depois eu pego, velho Juro Mas olha isso aqui, ó Aqui Aqui E prontinho 52 pão de volta pra mim, cara 52 pão Vou fazer então 53 agora 53 pão Tá E agora eu tô sem armadura, né? Muita gente deve estar se perguntando Por que que eu tô sem armadura agora Ó Esqueci aqui 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 Calma que eu tenho toque Bom, eu tô sem armadura Então eu vou fazer uma nova armadura de netherite Eu tenho Como eu falo pra vocês Eu tenho É o Nua Não é o Nua Tá perdido por aí o Nua, galera Eu tenho, tipo Bastante netherite Né? E eu consigo Pô, mano Sumiu Meu baú duende E agora? Sumiu meu baú duende E sumiu daqui Será que se eu fazer outro baú duende Eu vou conseguir Ah, mano Peraí Véi Lascou 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 muito Não, eu juro Lascou Perdi meus itens Deixa eu ver se alguém tem baldeite Não é possível Deve ter Calma Eu quero fazer uma armadura de netherite, mano Deixa eu ver aqui, ó Não é possível Alguém deve ter, mano Deixa eu ver Aqui, ó Ufa Dá pra craftar outro Só que não tava aqui, tá ligado? Bom, beleza Eu vou craftar, então Uma nova armadura de netherite Hum É, vou fazer uma zero bala Isso aqui tem o quê? For tiro múltiplo Tá, não quero Bom, beleza Eu vou fazer uma armadura Zero bala mesmo de netherite Vamos pra minha casa Cara, aproveitando Peraí O que é que eu tenho a parada? Aqui E aqui Eu vou ter que pegar mais obsidian Mas eu vou ter que fazer Outro baldoende Cara, que filha da mãe, véi Vocês viram que eu criei o baldoende No episódio, ó Deixa eu ver aqui, ó Boa Beleza Fazer outra armadurinha, né, mano? Porque o pai tá on Ó, e lembrando, galera Live às quatro horas hoje, tá? Putz, eu não tenho a mesa de netherite Então Vamos vazar daqui Live às quatro horas Por favor, não percam Tá bom? Que é muito importante Tá, deixa eu ver Acho que deve ter aqui, ó Será? Olha que top Os caras, mano Eles dizem que tá muito massa, véi Olha o que eles fazem, véi Juro Aqui não tem, galera Então Hum Eu vou ter que ir atrás De uma parada boa aqui, cara De uma Como fala? De uma mesa de netherite O que é aquilo ali, véi? Tipo What? Estranho Muito louco aquilo ali, véi Vou atirar pra cá Aqui tem, ó Boa Boa Aqui E Boa, beleza Tá Eu vou fazer o seguinte, então Eu vou ir atrás de pegar Obsidian Cara, tô com muito ruim Na minha garganta hoje Eu tô, tipo, forçando muito pra falar, véi Tipo, assim, galera Tô ajudando muita gente a gravar vídeo, mano Tipo, muita gente Eu tô Gravando meus vídeos E ajudando a galera Oxi Tem como pegar aquele bloco ali? Peraí Oxi Ué, deixa quieto o Obsidian Deixa eu ver Como que fizeram isso? What? Galera Como que eles trouxeram o portal ali? Ó, pra spawnar o Ender Dragon Mano Colocaram o portal do Ender ali, véi Como assim? Tipo, nunca vi Sabe que coisa do escrito hack? Mano Que doideira Isso ali é o Minecraft What? Que estranho, véi Parada mais louca é essa aqui, cara Não tô entendendo Nossa, nasci lá no quinto Não sei aonde, véi Nasci na primeira vila que tem Cara, vou dar barra aqui O senhor Pedro Agora, galera Não dá A gente desativou o Game Rule A gente preferiu, né? E os inscritos Porque como o inscrito hack tava Na verdade, ativou o Game Rule, né? Como os inscritos hack Tava, tipo, fazendo muita zoeira Putz Mas vamos pôr junto lá Quebraram minha cama de novo Tava fazendo muita zoeira A gente preferiu Deixar o Game Rule Porque, tipo, a gente tava perdendo muito item E tinha gente perdendo muito item, tá ligado? Pessoal Então é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Deixa eu pôr um time set, vai, mano Eu gosto Vou finalizando o vídeo por aqui Espero que você tenha curtido Fizemos armaduras de netherite Tiramos a trap do inscrito hack Pegamos pão E fomos pra Temple End Esse episódio fez muita coisa em pouco tempo Cara, dá um like Se inscreve no canal Três vídeos por dia Onze da manhã Uma e meia, quatro horas Hoje tem live às quatro horas Não perca E é isso aí Se quiser participar da série Me segue no Instagram Manda o seu nick lá E me dá o like nesse vídeo E se inscreve nesse canal E hoje, onze horas da manhã Teve vídeo Valeu, falou, darais E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Me assiste o seu like aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau